Senhoras e senhores, chegamos aqui com o Pitzinho e mais um vídeo do nosso Rumo ao Estralato no Playstation 2 E hoje vocês estão ligados que é dia de decisão, a primeira grande final da carreira dele Na base da raça conseguimos levar o Vozão ao título aí da Copa do Brasil Vai depender desse jogo, irmão A gente passou do Corinthians às semifinais na disputa de pênaltis Lá nas quartas também pegamos outra pedreira e tiramos o Flamengo na prorrogação com o gol do Pitzinho Agora eu te digo uma parada, caso a gente consiga conquistar a Copa do Brasil Estaremos cravados aí na próxima Libertadores da América A gente vai disputar a principal competição da América do Sul E esse ano aqui no jogo foi vencida pelo Fluminense, assim como na vida real E no Mundial o Flusão acabou sendo eliminado nas semifinais pelo Awali E o Awali perdeu para o Wolverhampton, o campeão da Champions desse ano aqui no jogo E lembrando que esse game, ele tem Libertadores 100% certinha Nada de times europeus misturarem E também tem o que vocês estão vendo, que é o Mundial de Clubes É exclusividade do Bombapete J-League E para quem pergunta, esse aqui é o Bai Ricardo, o nome do Bombapete Pitzinho foi eleito craque do jogo aí na decisão de semifinais contra o Corinthians Ele vem muito forte e o time do Botafogo não é bobo Nossa escalação tá ali, Pitzinho jogando de boa, cara Mais pela ponta direita, o Xay ali pela esquerda, o Kleber de centroavante E olha só o time do Botafogo Matheus Nascimento, que é o atual artilheiro aí da Série A e Copa do Brasil Moleque que tá metendo gol e é esse o cara que a gente tem que tomar muito cuidado Decisão em campo neutro, o jogo é na Argentina La Bombonera repleta de torcedores do Vozão O Ceará é maioria, vocês estão vendo aí pelas imagens A gente tem o apoio de uma torcida apaixonada por esse clube Já vende voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho Me siga lá no Instagram, no Geração Gamer 2 e no Geração Gamer 3 Meus outros canais aí no Youtube Só lembrando que como é decisão, assim como foi a decisão de semifinais Vamos jogar com 10 minutos pra ter muito mais emoção Juizão já olha no cronômetro, ele autoriza, tem bola rolando Aqui o Pitzinho já tentando achar espaço Prefere voltar ela no meio O time do Ceará toca bem ali pela beirada O Pitzinho já se encontra esperando Só que aí o maluco foi bem idiota Ele quis tocar ali no meio com dois jogadores do Ceará Marcando o nosso outro companheiro de ataque E o Botafogo chega com o Tietê Abriu espaço na hora do chute Nossa Zaga conseguiu fazer o corte Botafogo tira de novo e teve falta em cima do Xai né Uma falta ali sem bola O Xai foi bater rápido, ele fez isso Ele devolveu a bola pro Botafogo Bora que agora moleque, Pitzinho já recebe essa toca Bem demais na direita pro nosso lateral Aí ele tenta o lançamento ali pro Xai ou pro Kleber E acaba errando feio Ceará mano, tá dando alguns moles nessas jogadas Às vezes tem mais opções aí de jogadores mais próximos Os caras tão querendo definir com o lançamento E o time do Botafogo tava encaixado ali na marcação Pelo menos nesse início de jogo Pitzinho, pé de bola não chega de novo Tem bola cruzada, tem bola perigosa Atirou a defesa, veio no rebote Ainda o Botafogo hein Vamos ver qual é desse cruzamento O Richard sai bem demais, fica com ela E já manda um batidão ali pra frente Kleber Riscora, Pitzinho Boa moleque, já retorna essa aposta aí pro Bozão Ele toca ali ó, eu tô sozinho Pediu recebeu, é naquele esqueminha Bora pra cima deles, Pitzinho vai pra cima deles Tirou 360, chamou na dança Preferiu o tapa Vem cruzamento, vai Então o gol do Bozão A jogada foi muito boa E o Kleber quase guardou Temos uma cobrança de falta E ela já tá batida aí pro Pitzinho Moleque bota a velocidade Vamos lá garoto Vamos lá Pitzinho pra cima deles Pra cima deles Pitzinho Dribble ainda não tá bom né O overall de drible, nossa é muito ruim Já tem troca de passes Tem o lançamento O goleiro do Botafogo Gatito Quase toca de mão fora da área hein Foi no limite E esse cruzamento aí pro Kleber também não chega Acelerando o lance aí pro Bozão Marcação de cada ali Todo mundo também Não adianta tocar né Os caras tão marcados Dá pra experimentar Ele bate, ele bate forte O Gatito já tava no lance Mas boa chegada aí do nosso time com o Pitzinho Mais, 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 mais Ele perdeu esse gol Ele tá de caô Que chance teve o Kleber Logo acabando aí no primeiro tempo O Botafogo deu mole Perdeu essa posse de bola Vai ter contra-ataque O Xai vai chegar O Pitzinho tá fechando Tá esperando Só caprichar mano Ah Ele não tocou véi Tava sozinho com o Pitzinho na grande área Bem jogada hein Bem jogada Pitzinho na grande área Bola pra ele Sobe antes do zagueiro Mas tava mal posicionado né Não deu tempo da gente chegar Cabeceamos muito alto Bola sobrando com o moleque Aí ele já inverte a jogada lá no lateral Qualidade aí do Pitzinho nos pés Time do Bozão também toca bem ali no meio campo Pitzinho sozinho esperando o passe Mas não toca véi Os caras não tocam mano Impressionante Pitzinho de cabeça Isso aí garoto Vamos lá Vamos lá Bozão Bola com o moleque Prepara agora Solta aquela pedrada Pitzinho Golaço Gol Do Ceará É do Pitzinho No dia do aniversário dele Como vocês estão vendo 18 anos completando Da maior de idade O Pitzinho E ele solta essa bomba Pra botar a bola Lá na gaveta Do Gatito Fernandes Caras Eu sinto que é o gol do título Mas não vamos comemorar ainda Que tem muito jogo pela frente Que golaço Mas bola Pitzinho veio buscar ela ali no meio campo Já chamou no tapa Bola pro Kleber Ele carrega O Xai tá pedindo lançamento pro Xai Pitzinho sozinho Ai ele tava impedido Ali era só rolar pra gente Pitzinho Dominando Chamando ali pro talento Abrindo boa jogada pro Xai Vamos encostar aqui Pra dar opção Pitzinho passou O Xai não toca pra ninguém Nem volta o lance Bozão recupera Pitzinho sozinho Sozinho Só tocar pai Só tocar pai Chutou fraquinho né Deu de graça pro goleiro Botafogo invade a área E bate cruzado Eles ganham o escanteio Vai geral pra grande área Já tão fazendo alteração aí também Quem vem pra cobrança é o Di Plácido Mandou ela pro Luiz Fernandes Tirou a zaga Vamos que vamos Sobra deles de novo Fecha aí Bozão Pitzinho tá aqui ó Já tá até voltando pra ajudar a Sipa E o time tenta mas não pega O Kleber não segura Pitzinho recupera Bota ela no chão Aí o time trabalha Nossa Que passe horroroso Vai o Botafogo Pra linha de fundo 76 minutos Cruzamento perigoso Matheus Nascimento Uma, duas Voltou no camisa 10 O Gustavo Sauer Entrou agora há pouco E teve a melhor chance Do Botafogo no jogo Já vai recebendo o Pitzinho Bora velocidade Vamos lá garoto Ameaça a velocidade Prefere o talento Tentou o drible No movimento ali Mas não consegue Chute pra frente Bola vai sobrar Com o Botafogo Matheus Nascimento Cruzamento perigoso Voltou de novo Com o Bota O time do Bozão Não consegue Recuperar essa aí Pro contra-ataque Tá o Pitzinho Kleber E também o Xai Só esperando Uma sobra Pitzinho Matou ela na caixa Dominou meio estranho Mas já botou ela no chão Vamos pra cima meu garoto Vai pra cima deles Pitzinho Não É o drible Rapaziada É o drible Que não tá bom Aí às vezes Ele dá um passe Ao invés de executar O drible Pitzinho Não tinha impedimento Eu achei que tava Não tava não Moleque vai segurando Ela vai tentar o drible Consegue passar ali Crava uma falta Tem lance bom Tem lance bom Não tem não O que ele quis fazer Minutos finais O jogo tá acabando O Botafogo tá indo pro tudo ou nada Juizão só deu um minutinho de acréscimo Aí o Matheus Nascimento com o Tietê Lucas Fernandes também acompanha É hora da gente voltar aqui Ajudar o time Bola pra frente Pitzinho Vem ajudar a zaga E na sobra o Kleber não pega Ainda tá com o Botafogo Vamos lá Pode apitar Juizão pode acabar Essa bagaça Pitzinho Bica pra frente Vai acabar Fim de papo Não 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 Ele vai deixar o último lance Agora sim Pode acabar Vai deixar o outro lançamento O juiz não quer acabar o jogo Era um minuto de acréscimo Já estamos com quatro Vai bola pra frente Vai deixar o Botafogo atacar mais uma vez Bizarro isso Olha o chute Olha o chute Que roubo Que roubo Que roubo Que assalto A mão armada O que que esse juiz roubo Não tá escrito Rapaziada Não tá escrito Vocês viram Apareceu ali um minuto de acréscimo Passou mais de cinco Aí um chute no meio E o Richard aceita Eu não acredito A gente tava com o título na mão Cara O juiz roubo Demais E agora ele vai acabar Ou vai deixar a gente tentar o ataque Vem Pitzinho Vai deixar o ataque também Esse juiz tá perturbado da cabeça Ele quer emoção Pitzinho Na linha de fundo Olhou pro meio Não tem ninguém Ele carrega A raça pro lado E solta a pedrada Gatito Gatito Fernandes Caraca mano Eles são numa formação ali Suicida Vem cruzamento na área Tira a defesa do fogão No rebote Aliás O ataque do fogão No rebote Isolou Kleber saiu aí então Entrou o Arthur Rezende Mas o time do Ceará Não consegue pegar essa bola No primeiro tempo Da prorrogação Até agora 100% de posse Pro Botafogo Aí mano Aí vai dar bom Agora vai O cara me atrapalhou Vem Vamos lá moleque Pitzinho Vem buscar Opa Que deu ruim Bora que é nossa Não Não deu bom de novo Lançamento aí É complicado hein Olha o Botafogo Na cara do gol Que chance de ouro Os caras tiveram E a cara do Matheus Nascimento Mano do céu Vai o Botafogo chegando O cruzamento é rede É gol Gol Do Botafogo 2x1 Gustavo Sauer De novo Ah mano Olha só Subiu sozinho Cara Sozinho 18 minutos aí 3 minutos Da prorrogação Segundo tempo O Ceará Tá perdendo De virada O título Da Copa do Brasil Mas tem jogo Véi Vamos lá Pitzinho Vai pra cima deles Pitzinho Vai pra cima Dos caras Vai lá pra cima Boa moleque Chegou na linha de fundo Olhou pro meio Aí capricha agora nesse passe Capricha no tapa Ninguém marca Ninguém marca Ele rola Vem batida Em cima da zaga Do Botafogo Mais Mais, 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 mais Pitzinho acompanha Faz, faz, faz Perdeu Voltou Pitzinho Gol Abertou Na trave No rebote Na trave De novo Bizarro Bizarro Esse lance Pitzinho Pegou Rebote Tá valendo Soltou Soltou A bomba Explodiu Na zaga Inacreditável Impressionante O que aconteceu Agora Ah, véi Isso não tá escrito Mano Ah, não tá escrito Esse lance Véi Isso é PS2 E olha aí O Botafogo Na trave No rebote Gol Não tava impedido Cara Playstation 2 É Playstation 2 Respeita, véi Respeita Esse jogo Que isso, mano A gente teve A chance do empate Com o Pitzinho A gente tava Meio sem ângulo Acertamos a trave O outro maluco Tava numa posição Também difícil Tava marcado Acertou a trave Também Aí o Botafogo No contra-ataque Traversão e rede Eu não acredito, mano Não acredito Aí o Pitzinho Domina Vai pra cima Da marcação Botou na frente Vamos lá Pitzinho Vamos lá Garoto Ele faz 3x2 Será? Será que temos Tempo? Será que dá Pra buscar Esse empate Ainda? Pitzinho Na cara do gol No talento Na jogada Individual Tirando Um marcador Praticamente Acréscimos Praticamente Acréscimos Juizão Só deu Um E essa sobra Não deu Nós Deu falta Do Pitzinho Vai Vai bater Vai bater Vai bater Vai bater Pra frente Juiz Olha no cronômetro Botafogo Pega Fim de papo Acabou Rapaziada Pitzinho Meteu 2 Mas foi Muito injusto Foi Muito roubado Muito roubado Roubado Demais Cara A gente Tava Ganhando Por 1x0 Faltando 1 minuto De acréscimo Já tavam Com mais De 5 Ele não Apitou Enquanto O Botafogo Não empatou O jogo Mas a verdade É que aqui Não tem reset Aqui é desse Jeito E agora É ver o que A gente vai Fazer Do futuro Ficar Novozão Ir pra Outro time Que vai Disputar Libertadores Ou tentar Libertadores Na Série A Final do Brasileiro Infelizmente Na trave O melhor Jogador Foi escolhido Lucas Piazon Matheus Nascimento Foi o artilheiro Piazon Líder de assistência Times que caíram Em São Paulo Bota Bahia E Goiás O Londrina O CRB E o nosso time Subiram Pra Série A E pintou Muitas ofertas Inclusive Do próprio Botafogo Que garantiu Sua vaga Na Copa do Brasil O Inter O Atlético Paranaense O Vasco Galo E o Cabo Loso Estão querendo O pitzinho Pro ano que vem E nas posições O Cruzeiro Tá melhor Classificado Do que esses times Todos É o 44º O Galo 45º O que a gente faz O que a gente faz Rapaziada É O bicho vai pegar Próximo episódio A gente decide aí o futuro Provavelmente é Devemos sair No Ceará Comente aí o que vocês acham Que a gente deve fazer Tamo junto rapaziada Lembrando que a Série A É tudo certinho Tem os dois turnos E não os três turnos Como tiveram aí na Série B Valeu É nóis Sempre Aê Tchau Tchau Tchau